Bom dia pra você! Seja bem-vindo, viu? Seja bem-vinda! Mais que bem-vinda, bem-vinda, viu? Porque essa é sua sala de estar de todos os domingos de manhã, esse espaço onde você fica por dentro das principais novidades da nossa região. Tem sempre figuras públicas, empresários, pessoas influentes, produtos e serviços, coisas importantes acontecendo pertinho de você e que você pode usufruir. Primeiro você fica sabendo aqui, depois você conta pra todo mundo, vai lá conferir de perto e você vai ver que o Visita realmente é essa vitrine, essa oportunidade pra muitas empresas que tem o melhor pra te oferecer, com qualidade, gente. Tem sempre histórias bacanas também, inspiradoras, passando por aqui. E quem sabe a próxima história não seja a sua sugestão aí, hein? Você manda pra gente? Traz aí a sua participação por meio dos canais que estão aparecendo aqui no nosso Visita. É um prazer ter você todo domingo às nove e meia da manhã. E você que tá chegando hoje, volta, viu? Você vai gostar demais, então tenho certeza que você vai estar de volta no próximo domingo também. Bem, hoje o nosso Visita está totalmente aí sobre rodas, é! Nós vamos falar sobre veículos, compra e venda de carros, hã? Você aí, de repente, tá precisando desse serviço? Já ouviu falar num negócio que tá bombando na cidade de Sorocaba? Aqui no nosso jornalismo, com certeza você já deve ter ouvido falar, viu? Vimar Veículos. Esse nome é familiar pra você? Não? Sim? Vamos conhecer um pouquinho mais, então? Sabe quem tá visitando a gente hoje? É o Vinícius Martins, proprietário da Vimar Veículos. Seja bem-vindo, viu, Vinícius? Obrigado, Thaís, um prazer estar aqui no programa, prazer estar aqui conversando com o pessoal de casa, falar um pouquinho da minha história, da história, né, de todo mundo que envolve e como começou a empresa Vimar Veículos, né? Exatamente! Aliás, quando eu soube aí Vimar Veículos, eu já vi, falei, nossa, Vimar? Por que Vimar? O pessoal deve confundir com Vimar, de repente chamar de Vimar também? Sim, já me chamaram muito de Vimar. Mas eu não ligo não, se for pra comprar, pode me chamar do que quiser. É isso aí! Sendo positivo, tá ótimo. É, gente, mas Vimar, ó, é Vinícius Martins. Vinícius Martins. Mas você não é o único proprietário? Não, não. Esse negócio eu construí com a minha esposa, né, a Stephanie Alves, que vai estar falando aqui também um pouco com você, Thaís, a pessoa aí. Daqui a pouquinho. Costumo brincar aí, é sempre, tal, a pessoa é que se eu conhecesse dentro do setor comercial, nós seríamos inimigos, porque nós somos muito parecidos, muitos guerreiros no sentido comercial. Então, só que a gente se conheceu em outros ambientes, daí a gente se complementou. Que bacana! Então, hoje aí, na Vimar Veículos com tudo. Dá um tchauzinho aí pra gente, Stephanie, você que tá nos bastidores. E antes, a gente vai entrar nessa história, juntinho com você, viu? Pra contar que a Vimar Veículos é especialista quando a gente fala de veículos novos e usados. Nessa venda, gente, e são carros multimarcas, tem muitas opções, muitas variedades, tanto nacionais quanto importados e três lojas na Zona Oeste de Sorocaba. Fiquei sabendo que são as menores parcelas da região. Ficou sabendo certo, Thaísa. Nós fazemos sempre o melhor pro cliente. Não à toa, nós temos um crescimento aí, nos últimos anos tivemos um crescimento exponencial. Estamos aí batendo de frente com concorrentes dignos também, que tem bom tempo de mercado. E a Vimar Veículos tem sido destaque pela sua forma de trabalhar e por priorizar o principal, que é a qualidade e o atendimento ao cliente. E sem isso, nenhuma empresa de qualquer setor comercial chega a lugar nenhum. E sabem valorizar tanto os clientes? Porque, gente, não começou assim, igual foguete, não, viu? Não, não, não. Começou lá de baixo, do zero, no sufoco. No sufoco. A Vimar mesmo, ela começou em 2018 com algumas intermediações, alguns negócios e tal. Sempre no setor de carros, né? A gente fazendo algumas intermediações, eu já tinha um sonho já de trabalhar dessa forma, né? Então, já tinha lapsos de uma negociação, outra e tal. Sempre estava fazendo negócio com amigos, parentes, conhecidos e tal. Mas foi na pandemia mesmo que foi um momento, infelizmente, de muita dificuldade para todo mundo, inclusive para nós, né? Que eu vou até abordar um pouquinho, que nós iniciamos as unidades físicas da Vimar, a princípio, com uma loja. E hoje, quase quatro anos depois aí, já estamos com três unidades aí na Zona Oeste de Sorocaba e sempre expandido, pensando aí no melhor para o nosso cliente. E na pandemia, essa virada, porque tanto você quanto a sua esposa tiveram aí uma questão de saúde fundamental, né? E também o desemprego bateu na porta. Com certeza. A nossa história, a história da Vimar Veículos, às vezes, não é diferente, muito diferente do que a gente vê por aí, né? Do que a gente encontra. Então, a Vimar Veículos mesmo surgiu numa dificuldade. Eu já trabalhava no ramo, porém, em loja física, né? Trabalhava para o que hoje é um concorrente saudável nosso. Trabalhava na gerência de vendas, vendedor inicialmente, depois gerente de uma das unidades dessa loja de seminovos. E, com a pandemia, né? Eu fui dispensado e, assim como eu, tantas outras pessoas aí tivemos que nos reinventar. Então, nesse meio tempo, um pouco antes, minha esposa infartou. Ela é muito nova, mas ela infartou por parte viral no miocárdio. Foi uma coisa, assim, que foi muito desafiadora. Foi um baque. Na época, um ano antes, ela tinha feito uma cirurgia de coluna esta já programada, né? Mas essa questão do infarto dela pegou a gente de surpresa na época. Logo depois, a minha saída desse meu trabalho, num momento que estava tudo complicado, aquele fecha tudo, nada podia. Então, foi bem complicado esse início e a Vimar Veículos, loja física, nasceu aí de dentro do nosso apartamento. Livramos em 2020, partindo para o negócio, propriamente dito, assim, mais de contato mesmo, de fazer acontecer, de intensificar as energias só nisso, né? Com o agravante aí da pandemia. Mas nós pensamos, né? Bem ou mal, mais baratos, ou mais caros, ou de médio valor, mas todo mundo sempre está buscando trocar carro. Então, nós costumamos, como diz o ditado, né? Enquanto uns choram, outros vêm de lenço, toda a nossa solidariedade a quem chorou. Nós choramos muito também. Claro. Por muitos, pela nossa dificuldade, pelas dificuldades dos outros, mas resolvemos dar a chacoalhada, sacudir a poeira, né? E dar a volta por cima, como diria a música aí. E ir com tudo e trabalhar. Foi esse o começo. O começo da Vimar Loja Física mesmo foi há quatro anos atrás, bem no início da pandemia, dentro do nosso apartamento. Dentro de um apartamento com dificuldades na área da saúde, na área financeira. Olha só, gente, como não existem barreiras, limites para a gente arregaçar as mangas e fazer acontecer. É isso que a Vimar Veículos vem trazer para a gente hoje, neste domingo, né? E olha, vocês hoje são três unidades na Zona Oeste de Sorocaba. Olha só, essas lojas maravilhosas. Quantos funcionários, quantas pessoas envolvidas aí. Veículos perdeu as contas, né? Nossa, bastante veículos. Hoje são mais de 100 opções que nós temos. Olha. Começamos ali com dois carros. O meu e a minha esposa, só. Mais um dinheirinho só, que era muito pouco. E isso foi crescendo. Sempre negociando, lucrando um pouco, reinvestindo, sempre reinvestindo com os pés no chão. Hoje, quase quatro anos depois aí, são mais de 100 opções para os nossos clientes em três lojas. Muita coisa boa. A gente costuma dizer que nós vendemos tanto usado como seminovos, que são praticamente semi-zeros. A gente dá muita opção para o cliente. Então, exponencialmente, nós crescemos muito. Não à toa, num curto prazo de tempo, nós brincamos e até usamos isso para a gente, que nos orgulha muito. Nós costumamos dizer que a Vimar Veículos é a loja de seminovos que mais cresce em Sorocaba e região. E é a pura verdade. É verdade. É, gente. E olha, empregando famílias, né? Quem passou por essa dificuldade no começo, hoje consegue realizar sonhos de outras famílias? Olha só o crescimento exponencial, né? Em plena pandemia. E, como eu disse, é o melhor valor ali da região, com muitos eventos sazonais, né? Muitos acontecimentos, meses especiais. Eu e o Stephanie corremos muito, eu e minha esposa corremos muito e toda a equipe. É muito satisfatório. A equipe que a gente tem também, o nosso material humano, são de tanta qualidade, ou mais qualidade, né? Tanto do que a mercadoria. A mercadoria física, o material humano também, é 10. Na Vimar Veículos é fenomenal. Esse é o segredo do sucesso. Sim, e vira uma família, né? Vocês vão ver daqui a pouco uns vídeos, gente, que eles fazem para as redes sociais, que a gente fala, gente, como esse povo é criativo, né? Porque se sente à vontade para isso nessa família que é a Vimar Veículos. Aliás, vocês aí têm essas vendas nesse final de semana. Se eu disser que vir no Visita na Record, vai ter um cafezinho especial ali, hein? Com certeza. Já ganha tanque cheio, já tanque cheio e transferência grátis, imediato, na mesma hora, hein? Vai ter uma taxinha especial também. Só falar que viu a Vimar Veículos aqui no Visita Record com a Thaísa, vai ter mais ainda um brindezinho especial. Eita, que beleza, gente. Então, ó, daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu agradeço o Vinícius aqui pela presença. Obrigado, eu que agradeço. Ele vai dar lugar agora para a esposa dele, que vai continuar trazendo para a gente mais detalhes da Vimar Veículos. Vai afundo aí nesses detalhes aí, vai surpreender vocês. Com certeza. E daqui a pouquinho, então, depois do intervalo, você acompanha muito mais sobre essa empresa que está crescendo demais na região. Aliás, um grande beijo para todo mundo, que é de Sorocaba. Aliás, você não compra só em Sorocaba, não, tá? Eu já vou te dizer como é que faz. Это por um ano, tá? Eu já vou te dizer como é que faz. Então, se você vê a Vimar Veículos aqui.